Decau36 acessórios com mais um acessório diferenciado que você encontra aqui em nossa loja, somente em nossa loja São esses estribos específicos para S10 2018, 2015, 2014 também, a partir de 2013 É os estribos modelo texano Esse estribos exclusivamente compramos para um pessoal que gosta desse modelo mais off-road, desse modelo mais robusto Olha como é bacana, olha como dá uma estética E é um acessório diferenciado para você proprietário de S10 Decau36 acessórios, a loja que tem prazer em atender E é um acessório diferenciado, a loja que tem prazer em atender